em homenagem a esse homem que fez história na TV, que aliás é a história da TV e que vai ficar na memória de todos nós. César. Muito obrigado, Sandra. Boa noite. O programa vai estar inesquecível. João Roberto Marinho, presidente do Grupo Globo, divulgou uma nota, abre aspas, no dia em que a televisão brasileira acordou já com saudades de um de seus grandes talentos, lembro com carinho e gratidão dos anos em que Silvio Santos ajudou a escrever também a história da Globo. De 1965 a 1969, o programa Silvio Santos foi exibido pela TV Globo para a cidade de São Paulo e depois, até 1976, foi levado para todo o Brasil. Já desde então, se destacavam a alegria e o talento que divertiram os domingos dos brasileiros e inspiraram tantos profissionais. A nota segue. É com carinho que me recordo também da relação de amizade, admiração e respeito mútuos que tinha com meu pai, Roberto Marinho, com quem compartilhou três grandes paixões. A comunicação, a televisão e o Brasil. A família, aos amigos, aos colegas do SBT e aos fãs, a nossa solidariedade. Ao Silvio, nosso muito obrigado. Fecha aspas. E aí E aí E aí Obrigado.